E o M? M é meditação. Meditação, muito bom. Crente pode meditar... Meu Deus, será que vai para o inferno? Tome cuidado, tem um tipo certo de meditação. Tem várias alternativas. Do ponto de vista científico, o que tem mais evidência, o que os estudos mais provam, o que trazem benefício é o mindfulness. Que de uma forma bem simples, explicando, me perdoem os irmãos, os profissionais que praticam isso, é você desrepresar as emoções, os sentimentos. Eu gosto muito naquilo que você fala, que emoção que não gera movimento gera adoecimento. A meditação mindfulness faz isso. Nenhum pensamento, oi pensamento, por mais terrível que ele seja, obrigado, pensamento. Aquilo fica ali dando trovadas no cenário mental, nesse céu mental caótico que você está, mas está no seu controle, e não ser refém desse pensamento. Então, tchau, pensamento. Emoção é SMS. Se ela aparece, ela é um sinal. Às vezes, muitas vezes, por vezes, é Deus te ajudando, que tem alguma coisa que você precisa mudar. Você está sentindo essa raiva, esse rancor, esse ódio, esse nojo, esse asco. Então, isso veio para o céu da sua mente. Aqui está em trovoadas, mas a gente pode usar como motor. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar patinando nesse ciclo de vida que nada acontece? Prova tem começo, meio e fim. Em tentação é até o final da vida, né? Quando Cristo voltar mais, pisa na cabeça do tentador. Mas a prova tem começo, meio e fim. E o meio e fim depende muito disso, de você reconhecer o que a emoção que você está sentindo, está se conectando com o teu espírito, que se conecta com Deus. Move, sai do lugar, deixa de fazer a mesma coisa. para usar ela como semente. Que é plantar no lugar certo. Que é mudar, às vezes, a semente, que é as palavras que saem da sua boca. Então, quando a gente faz isso numa meditação, você vai aliviando. Você vai pegando aquela nuvem que chegou em trovoadas, né? De pensamentos ruins, angustiantes. Ela vai ficando cinzinha. E até é gostoso. Aquela chuvinha que vai caindo, de repente fica aquele sol da liberdade, da justiça. Aquele céu maravilhoso que a nossa vida pode viver. Então, é importante lidar. Outro tipo de M, de meditação, é a meditação, meu Deus. Porque, assim, gente, a galera ainda não lê a Bíblia. Ou lê pensando que é um... Vou ler para acabar logo. Então, a meditação bíblica é a meditação... Não é um nadador de cinquenta metros rasos. Não, não. Ele é o mergulhador. M de mergulhar. Então, meu Deus, como que eu vou meditar usando a palavra de Deus? Mergulhando. Meditando. Digerindo. Orando antes. Orando depois. Todos os dias. Quantos problemas... Você tem... Na tua semana. Quantas vezes por semana você tem um problema? Você consegue calcular? Estresse, nervo, afronta. Bem provável que todo dia. Você vai mergulhar de vez em quando ou todos os dias na palavra de Deus para resgatar o tesouro e voltar para a superfície e conseguir ter mais vida nessa água viva que é o mergulhar. Na palavra de Deus. Essa meditação é fundamental. Diário. Desprofundar. Tá? Diário. Eu acho até interessante que a palavra meditar ela vem de trazer para a medula, né? Para o meio. Então, é trazer da superfície para o profundo, né? Então, tem a ver com isso que você estava dizendo, né? Trazer para a profundidade da minha alma a profundidade do que está no coração de Deus, né? Que benção. Não sabia. Tem a ver. Vem de mede, de medula, de meio. Trazer, aprofundar para trazer para o meio mesmo, lá para a essência, né? Trazer da superfície para o profundo. Isso tem a ver com meditar. Muito bom. É um remédio. É um remédio. Que não se compra na farmácia, mas você compra nas editoras, né? E não use a Bíblia como artefato de coração. Eu acho lindo. Tem uma Bíblia bonita mesmo, né? Tem isso aqui do Jesus Cop. Mas ninguém fez ela bonita só para ficar parada, né? Então, mergulhe, medite nela, leia. Muito bom. Faça essa digestão emocional. Medite de dia e de noite. Vamos lá. Então, armas da saúde. Relembrando, A de alimentação, R de relacionamento, M de meditação. Se vocês... Ah, mas o que isso tem a ver com... Você é um cara psiquiatra, um cientista aí. Se você procurar de verdade artigos científicos, vai falar do benefício da oração, da meditação, tá? Os hábitos que a ciência mais recomenda para um ser humano ter saúde, parece que a ciência usa outros termos para mandar assim, ó, vira cristão. Por quê? Evitar droga, bebida alcoólica, fazer exercício físico, perdoar e tal, tá tudo isso daí. Só que assim, vai ter terminologias mais técnicas, né? Mais seculares e tal, mas é... Mas a fé faz bem para a saúde. Claro que faz. Claro que faz. E é interessante que tudo que Deus manda a gente fazer, faz bem para a saúde. E tudo que Deus diz para não fazer, que é o que a gente chama de pecado, faz mal para a saúde. Faz mal para a saúde. Mata a doença. Ah, mas o que isso tem a ver com saúde mental do Éden? Alimentação, nem precisa falar, né? A Dona e a Eva estavam lá comendo só... Nada de industrializados, né? É. Relacionamentos. Era tudo natural. É um relacionamento muito verdadeiro, genuíno e divino. É. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só relacionamento, faz bem para a saúde. E interagiam com Deus. É. Sabe? O que tem a ver a parte de meditação? Deus mandou Adão escolher o nome dos bichos. Ele tinha que ficar pensando, meditando, olhando as belezas da criação. Dando nome para os próprios bichos, né? A gente, às vezes, tem que olhar para dentro da mente, e falar, deixa eu dar nome para isso aqui. Exato. Dá nome para esse bicho aqui. Era o que ele era feito. Uma pena que ele escapuliu lá, mas, assim, até então... Mas a gente pode restaurar isso. Exato. Tá? Até então, era a medicina do Éden. Era a saúde mental do Éden. Meu amigo, que presente isso, hein? Quem teve o privilégio de ficar aqui até o final dessa nossa conversa, recebeu aí cinco pedras, recebeu cinco armas, que colocando em prática... Ó, agora, eu tenho certeza, Deus, usando esse conteúdo, está curando pessoas, está dando ferramenta de cura, e muitos dos filhos dele, que estão ouvindo agora, vão ter a vida totalmente transformada. E, às vezes, achando ali que, ah, Deus vai me transformar, fazendo um milagre, de repente, tirando... Isso pode ser... Essas armas podem ser milagre, e vão ser milagre na vida de muita gente. E essa é a minha oração. Minha oração é que, hoje, todo mundo que está ouvindo, mude e coloque, não seja apenas um ouvinte, mas um praticante, porque esse conhecimento que Deus te deu vai abençoar muita gente. E eu queria muito agradecer a Deus pela sua vida, pelo conhecimento, pela sua simplicidade, pela forma como você transmite as coisas com tanta clareza, e com tanto amor, com tanta simpatia, com tanta singeleza. Queria dizer que, aqui em São Paulo, em Bragança Paulista, você tem um amigo, um irmão, alguém que ora por você, pelo seu ministério. Está muito honrado ter você aqui. Foi muito abençoado, de verdade. Tenho certeza de todo mundo também. E aí, quem não acompanha ainda o doutor Felipe Batistela lá no Instagram, canal do YouTube, enfim, tudo que ele puder fazer, vá lá, consuma todos os conteúdos, cursos que ele for fazer. Inclusive, o Armas tem um curso disso? Está disponível para o pessoal acessar ou foi só para aquela galera que conseguiu participar lá naquele dia? Vai ficar disponível, né? Vai ficar disponível. Lá no Instagram, no arroba DR de doutor, arroba DR Felipe Batistela. É só clicar lá no link que vai ter o Armas da Saúde. Eu dou muito mais detalhes. Até na parte de alimentação, tem a questão de dosagens, daquilo que funciona, sempre que a orientação de ter recomendação de um profissional, claro, mais ferramentas. É algo que a gente vai alimentando, vai acrescentando conteúdo e tal. Quem quer aprender mais, não quer depender só de calmantes, é uma oportunidade. No YouTube, é na contramão da depressão. Na contramão da depressão. Porque enquanto o mundo e várias pessoas vão na direção da doença, lá a gente aprende na direção contrária. Legal. Para ser cópia de Jesus com saúde aqui na Terra. É isso aí. É isso aí. Viver uma vida para a glória de Deus com o estilo de vida do jardim, o estilo de vida de Jesus. Meu amigo, obrigado. igo E aí E aí E aí Amém.